Companheiros e companheiras da educação, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo PT em Minas. Pessoal, nós estamos aqui em Brasília numa luta muito ferrenha para tentar barrar essa reforma da Previdência do Bolsonaro. É muita perda de direito do conjunto dos trabalhadores brasileiros, mas para a educação especificamente, também, vocês já estão acompanhando, é muito retrocesso. Por isso nós precisamos de sindicato forte, precisamos de um sindiú de forte. E esta semana é uma semana de eleições. Eu estou, junto com a professora Beatriz Sergueira, pedindo a vocês o voto na Chapa 1. É uma chapa que busca garantir a unidade dos trabalhadores na educação para evitar retrocessos aqui em Brasília, como a reforma da Previdência, o fim do Fundeb e outros, mas também para garantir a unidade na luta aí em Minas Gerais, pois o governo Zema também tem acenado com muitos retrocessos. Portanto, a Chapa 1 é essa garantia, uma garantia de unidade. E eu peço a vocês que compareçam nas urnas para fortalecer o sindicato. Um grande abraço.